oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galerinha aqui com o tio meu canal aqui é o cobra games brasil to trazendo novamente pra vocês a quinta temporada do galo descrito vamos para o 16º jogo o último jogo dessa fase de classificação o último jogo dessa fase de volta já fizemos todos os jogos de ida agora estamos na fase de volta esse é o 16º jogo o último jogo da fase de volta e vamos aqui conhecer quem vai ser o time que irá se classificar só lembrando aquele ultra mega power super inscrito já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer bastante like bastante comentário compartilha aí pra dar uma força clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos e a partir do próximo jogo já entraremos nas oitavas de finais isso mesmo então vamos conhecer os times que irão jogar hoje rapaziada vamos conhecer todos juntos aqui o time que irão jogar hoje no 16º jogo de volta e hoje eu vou jogar com o time do escrito kaito o nome kaito o nome destino aqui é real players e ele vem com o nero no gol tsunami sakuma kabayama e kazimaru na defesa fudo kido e fubuki no meio toramaru goenji e hiroto no ataque então isso aqui é o time do real play do escrito kaito o kaito e esse time aqui ele perdeu o primeiro jogo por 6 a 5 velho e vamos ver a lembrando aqui ó mostrar pra vocês todos os jogadores são tudo rank s ó vocês podem ver o level máximo tudo s velho tudo s pra ficar bem justo e vamos jogar contra o time do escrito só nós e o nome destino aqui é dragon of fire e esse time aqui ganhou o primeiro jogo por 6 a 5 e ele vem com o tempo e ele vem com o jogo e ele vem com o jogo e ele vem com o rio de kata bombe golki e kazimaru na defesa no meio de campo que do fubuki e diga no ataque e badap somioka e golende então isso aqui é o time dragon of fire do escrito só nós e pra vocês verem que todos já não dá pra clicar né mas é não dá deixa eu ver se dá não dá mas todos os jogadores também são rank s velho pra deixar mais competitivo bastante like bastante comentário clica no sininho e vamos direto para a partida de hoje essa é a última partida desse jogo de volta o próximo jogo já será as oitavas de finais e vamos que vamos rapaziada para quem vocês acham que irá se classificar nesse jogo essa é a última vaga que falta velho vamos que vamos começa a partir daí vamos fazer a bola rolar 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 vamos que vamos vamos que vamos então não é é bom já roubar a bola da gente já está no meio do um boi de toca a bola aqui com o cabelo 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 toque a bola para o giroto já dá um drible perfeito mais um e já diz armado pelo topo e o kajim tenta roubar a bola não consegue lá pelo topo e o kajim tenta roubar a bola e não consegue lá pelo topo e o kajim tenta roubar a bola não consegue lá pelo topo e o paco ataca com a gente na verdade está difícil velho vamos voa vamo fudo vamo fudo vamo fudo vamo com o ataque meu parceiro vêm que me ajuda nóis Pigwins Imperiais 3 Pigwins Imperiais 3 Junto com Fogo Máximo Deixa no comentário o nome pra essa técnica Combinada, Pigwins Imperiais 3 Fogo Máximo, velho Que tal Pigwins de Fogo? Handle É gol E a gente já começa 1 para Real Players do Kaito 0 para Dragon Fighter Do só nós Aos 6 do primeiro tempo 1 a 0 Ai Deus, eu toquei Deu no meio do cara errado Agora vai Vai Caramba, mano Vai, Cabenama Boa, Cabenama Montanha Ai, pô, roubou Na cara do Nero, velho O Kubu que apareceu do nada Vem da Vau Eterno Velho, não vou nem arriscar Já vou usar o level 3 do Nero, velho Pronto, acabou Vou nem arriscar aqui, velho Já mandou uma bola pra quem? Eita Cara, ainda estão com a bola, mano É sério Ai, caramba Fiat, mas quem roubou essa bola minha, velho? Velho, esse Medi Cup aqui tá trocado, hein, parque Vai, Rio E vai, Cabenama Mano, alguém pega a bola dele, né, velho? Lança mortal Vamos, Nero Defender a bagaça, Nero Vamos que vamos É claro que vai defender, né? É claro que vai defender É GOOOOOOOL Epa, essa partida deixa tudo igual Um para Dragon of Fire do Sonos Um para Real Player do Kaito ou Kaito, né, velho? Sei lá, deve ser Kaito, porque tem dois Y, mano Vamos chorar, Maru Olé, passei no meio de todo mundo aqui, velho Tempestade do tigre É GOOOOOOOL Não segura o poder da tempestade do tigre Dois para Real Player do Kaito Um para Dragon of Fire E só nós Aos 16 do primeiro tempo, velho Opa, o Goent já chegou ali como? De um nada Vamos, vamos, Hiroto Ainda conseguiu pegar, velho Vamos, Kubuki Boa, Kubuki Snow Angel Eu acho que bem de campo tensa esse daqui, velho Boa, dele não vem duplamente Ah, velho Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Vem, Kubuki Ai, 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 ai Vou ter que juntar Ah, velho Eu demorei demais Dessa vez eu vacilei, velho Snow Angel Demorei pra chutar, velho Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Vamos, dá no meio Ih, deu ruim Muito legal essa técnica Que gosta bastante Ih, vai emendar Muito da hora esse dragão Deixa no comentário uma técnica O nome pra essa técnica combinada Do Goent e do Do Someoka, rapaziada Que tal o último dragão de fogo Sei lá, velho Alguma coisa assim Deixa no comentário que eu vou deixar coraçãozinho pra todo mundo É gol E passa a partida Dois para Dragonfire do Somóis Dois para Realplayer do Kaito Aos... Aos 24 do primeiro tempo o jogo segue empatado O jogo tá tenso demais, meu Deus Vamos, Kabeyama Boa Kabeyama e Kazemaru Cara, eu não lembro o nome dessa técnica Deixa nos comentários pra mim Quem lembra, rapaziada E já emenda aí, velho Mais uma técnica combinada aí Que eu quero que vocês falem o nome Fogo, massa e aquela técnica combinada Do Kabeyama e do Kazemaru, velho Vou deixar coração em todo mundo que deixar E é gol 3 para Realplayer do Kaito 2 para Dragonfire do Somóis Aos 27 do primeiro tempo 3 a 2, velho 3 a 2 Ai, cara Ai, cara Ele tá sem TP Eu não vou nem gastar o meu TP dele, velho Só vou ir assim, ó Boa Sabia ele, tava sem TP Agora deu ruim Agora deu ruim Eita, veio da Val Eterna na cara do Nero, mas não vai conseguir defender não, vou usar level 2 mano, level 2 é o suficiente, boa Nero, o Nero tá mostrando pra que veio, ô Vamo Hiroto, vamo mostrar o nosso poder, queda celestial, ataxi Defendeu mano, minha queda celestial, fiquei surpreso hein, e acaba, o primeiro tempo o jogo tá disputadíssimo bem, que lembrar desse meio de campo tá tenso, 3 para realplay do Kaito, o Kaito né, 2 para Dragon of Fire do Sonoi, sem mais de longa já vamos para o segundo tempo, porque o jogo tá como, pegando fogo velho, deixa no comentário o que vocês estão achando da partida, deixa no comentário o nome pra aquelas técnicas que eu falei, são 3 até agora velho, então deixa aí velho, deixa aí, não lembro se o nome daquela técnica do Kabeiyama com Kazemaru é Inazuma 1, eu não lembro velho, eu não lembro Ai caramba, vai Kazemaru, ô louco, vai Kazemaru, ô louco, vai, vai, vamos Goeng, vamo Guido, vamos tentar o nosso fogo, ué, ficou, não consegui, tá o nosso grande incêndio, os caras tão CTP, purinho, tá velho, aí toca, boa, boa, vamo Guido, ô meu Deus do coisa, meus, caramba velho, vou disputar com o Kubuku, e eu vou ganhar com o Kubuku na disputa, e eu vou ganhar com o Kubuku na disputa, e eu vou ganhar com o Kubuku na disputa, Defendeu o rococó, rapaz, o jogo segue 3x2, bem equilibrado, ele fica muito difícil, mano. Vamos com o book, vamos tentar o nosso lobo lendário. E é gol, rapaz, eu não sei o que deu aqui, velho, fui tentar, usei a técnica do Fuguki, mano, mas foi gol do Fuguki, mas deu um corte aqui também, velho, eu não sei, eu tenho que dar uma olhadinha, não sei se é o meu gravador aqui, arco do radiador, e de vez em quando ele tá cortando algumas técnicas de treinagem, eu tenho que dar uma olhadinha aí, velho. Mas estamos dando uma pressão danada aqui no rococó, velho. Gol, dois gols seguidos no rococó, velho. Cinco para Real Play do Kaito, dois para Drag of Fire do Sonois, aos caçadores do segundo tempo, velho. Vai, alguém pega ele pela manhã, cara? Lança mortal. Vamo, Nero, vamo, Nero. Diminui o placar. Cinco para Real Play do Kaito, três para Drag of Fire do Sonois, aos 15 do segundo tempo, velho, cê tá maluco. Cê tá maluco. Cê tá maluco. Vamo, 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 vamo. Ai. Kuraê! Hã! Dragon Blaster! DORRAGON! 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 ALGURION! DIKUN! VAI, 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 VAI. KHAPE! GOOOO! GOOOOOOOL. TEMPART! DEMENUI o placar. Opa! Cinco para Real Play do Kaito. Quatro para Dragon Pilaf Forsyали do Sonois. 尤s 13, cê tá maluco, velho. O jogo aqui tá contá-lo, tem isso, mano. BORRA! Boa, vamo, 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 vamo Vem time, ae Ai, deu ruim Deu muito ruim, velho Ah, ele ta sem TP, eu não vou nem ligar Deixa ele ir Ai, 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 volta o Kabeama Boa, Kabeama Boa, Kabeama Boa, Kabeama representou aqui Sustou e defendeu Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Boa O Nascimento Vamos de O Nascimento vs Mão Fantasma X E é gol Seis Para Real Plane do Kaito Quatro Para Drag of Fire do Sonois Aos 23 do segundo tempo, velho Seis a quatro, mano, o jogo aqui ta tenso, velho Vamos tourar Maru, vamo tentar nosso Arco do Gladiador novamente Arco do Gladiador O Nascimento O Nascimento O Nascimento O Nascimento O Nascimento Tá sem TP, isso é óbvio E é gol Sete Para Real Plane do Kaito Quatro Para Drag of Fire do Sonois Aos 25 do segundo tempo É pro 7 A quatro, o jogo ta treta Vamo Goenge O Fia da Mãe Toca, toca É pro Goenge Caramba E ai O Nascimento Ico Queira Aos 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 Tá longe o Chute, eu confio em você Nero, confio em você Nero Aos 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 Boa Nero Aos Aos Vamos colocar a pressão aí nele, velho Vamos colocar a pressão nele E é gol Oito para Real Prince do Kaito Quatro para Dragon Fire do Sonoi Oito para Quatro Lança mortal, a gente está tomando Toda vez que a gente Ele chuta com a lança mortal A gente está tomando gol Espero dessa vez defender De gol Diminui Oito para Real Prince do Kaito Cinco para Dragon Fire do Sonoi Aos 30 do segundo tempo Falta menos de um minuto para acabar a partida Vamos assistir o ataque Vamos ver se a gente consegue marcar mais um Arco do Gladiator E é gol 9 para Real Prince do Kaito Cinco para Dragon Fire do Sonoi Falta menos de 30 segundos para acabar a partida E acabou E finalmente acabou a partida Um jogo tenso 9 para Real Prince do Kaito Cinco para Dragon Fire do Sonoi E vamos fazer a somatória aqui dos placar No primeiro jogo No primeiro jogo deu 6x5 para o Sonoi No segundo jogo deu 9x5 Então vamos lá Ao todo o time do Sonoi O Dragon Fire fez 11 gols nas duas partidas E o time do Kaito Real Prince fez 14 Então meus parabéns aos dois times E um parabéns especial para você Kaito O Kaito Com seu Real Prince Que se classificou para as oitavas de finais E um parabéns também para você É só nós que o seu time Dragon Fire Seu time é bem guerreiro Mas infelizmente não deu Eu vou ficando por aqui No próximo jogo Já entraremos nas oitavas de finais Muito obrigado por tudo Bota um like Bota um comentário Compartilhe nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Porque Fui 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 O que é isso?